Carnaval Salvador 2011, acabamos de chegar no camarote da revista Quem com a Ivete Sangalo. Estou aqui com a Caroline Figueiredo, que está ruivíssima, né? Me conta sobre esse cabelo, dá trabalho ruivo, não dá? Dá muito trabalho, retoco assim de 15 em 15 dias, sabe? E é um maior tempão no cabeleireiro, aí começa a crescer raiz, mas foi um sucesso, assim. Eu acabei de ver com a CGcom, que é quem cuida dessa parte da Globo, que desde agosto ele está entre os 10 mais pedidos da Globo. Então, assim, é muito legal, porque a personagem nem tem tanto destaque, assim, para ser um cabelo de sucesso. Todo mundo pergunta tinta, cor, nananã, eu adorei, dá muito trabalho, mas é muito legal. É bom essa versatilidade, né? Você poder ficar mudando o cabelo. Você é uma pessoa que gosta de mudar de visual? Olha, eu não sou muito tranquila para mudar, não. Mas desde que eu comecei lá na TV, todo ano cortam meu cabelo. Sempre usei cabelo grande, reto e louro, assim, sempre. Aí eu entrei lá na Malhação e eles começaram a cortar assim, cortar assado, mudar cor. Então eu acabei me acostumando. Mas é incrível essa possibilidade, sabe? Porque muda muito você. É uma transformação de fora para dentro, mas que você acaba mudando roupa, mudando a maneira de se comportar, o estilo, muito, sabe? No início foi muito difícil achar roupa por causa do ruivo. Eu achava que eu estava chamando muita atenção sempre, sabe? Mas qual é... tem alguma cor que você acha que combina mais com o ruivo? Alguma cor de roupa? É, eu uso muito preto e branco. É, tipo, como eu estou agora. E esse é o segundo carnaval seu em Salvador, só que o ano passado ela veio namorando, gente. Agora ela está solteira. Você vai ficar aqui até quando? Você vai passar quantas noites aqui? Vai curtir? É, eu vou ficar até quarta-feira, porque na quinta eu gravo 9 da manhã. Estamos na reta final aí de tititi. E vim super disponível, vim para ficar feliz, para curtir, entendeu? Adoro a energia daqui, sempre sou muito bem recebida. Aí fiz todo pelo Ourinho, Igreja do Bom Fim, comprei mil guias, eu adoro. Eu fico assim, eu incorporo o espírito da Bahia, sabe? É muito legal. O que você comprou? Você comprou alguma coisinha legal, algum souvenirzinho? Eu comprei um pandeiro. Você toca pandeiro? Não, mas... não, eu não toco, mas eu amo. Eu comprei um lindo com o símbolo do Lodum e eu ia trazer para cá, eu estava com ele. Só que eu falei, não, é muito fanfarrona chegar com um pandeiro. Mas é porque eu adorei, eu achei tão lindo, tão colorido. E acho que de coisa... e comprei uma rede para minha casa nova. São as dicas, comprei baratinho ali no Pelourinho e adorei. Legal, amanhã você traz o pandeiro que eu te ensino a tocar. Você sabe tocar? Então fechado, amanhã eu trago. Então tá, tchau gente. Tchau. E aí